Olá, inicia agora mais um programa Conexões da TV Campus. Eu sou o Thiago Marquesan, sou responsável nesta temporada pela condução do programa que vai tratar sobre inovação e tecnologia. E hoje estamos recebendo aqui Felipe Carlotto, um dos empresários e sócio-proprietário da empresa Fox IoT. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, Thiago? Felipe, primeiro te agradecer por estares aqui trazendo um pouco da tua experiência frente à Fox, a Fox que é uma empresa hoje incubada na Pulsar, uma das incubadoras da Universidade Federal de Santa Maria. E gostaria de iniciar essa entrevista que tu nos falasse um pouco como surgiu essa ideia da criação da Fox por ti e por teus colegas também lá no curso de engenharia. Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite, Thiago. É um prazer estar falando aqui com vocês. A gente vem com essa... saindo da Universidade Federal de Santa Maria, então propor um pouco dessa nossa experiência para essa nossa comunidade acadêmica é muito importante para nós. E como é que começou a Fox? A gente... eu digo que a Fox saiu de uma palavra chamada inquietude. A gente foi sempre muito inquieto durante a graduação, sempre procurou fazer atividades extras, além das próprias aulas. Então a gente participou de projetos de pesquisa, entrou em grupos de pesquisa, sempre foi envolvido com coisas a mais além das próprias aulas. Dessa forma, a gente teve bastante contato com empresas durante esses projetos, conseguiu entender como é que funcionava o mercado, percebeu algumas demandas. Nesse meio tempo, a gente tinha o trabalho de conclusão de curso para nós fazermos e a gente decidiu, vamos fazer um trabalho um pouco maior, vamos desenvolver alguma coisa maior e dividimos em partes entre nós e nessa etapa a gente percebeu que talvez poderia ter um apelo de mercado. Então a gente decidiu abrir empresa nesse momento, a gente formalizou a empresa em 2016, em junho de 2016, e demos início a esse trabalho que era para ser uma tomada inteligente. A gente queria educar a população a consumir energia de forma ambientalmente correta, reduzir o consumo, economizar recursos, enfim. Pegando um pouco esse gancho, Felipe, nesse ponto, me parece que várias das empresas nascentes que nasceram, assim como vocês, dentro de ideias, a concepção de ideia inicial acaba mudando bastante ao longo do desenvolvimento desse projeto. Tu bem falas que a Fox nasceu lá em 2006, é isso? 2016, 2016, quer dizer, então eu imagino que nesses dois anos, quase três anos de Fox, algumas coisas mudaram ao longo desse período, não? Sim, nesse primeiro momento que a gente decidiu desenvolver esse produto, foi o nosso primeiro erro, porque a gente tinha uma ideia e a gente não recebeu uma demanda do mercado, a gente não fez uma pesquisa por trás. Então foi o primeiro erro. Nesse momento a gente ficou desenvolvendo esse produto, desenvolveu o protótipo, desenvolveu um MVP, e viu que os custos de fabricação e os custos que a gente teria que colocar no mercado eram muito altos. Então a gente não ia ter demanda para o produto. Então nesse momento a gente, surgiu duas oportunidades para nós, que é o que encaminhou a Fox para o que a Fox é hoje. Então a gente teve a primeira oportunidade que a gente recebeu uma demanda de um cliente, que ele precisava receber um alerta, caso a temperatura do ambiente que ele tinha lá subisse muito, caso ele poderia perder os equipamentos dele. Então nesse momento a gente desenvolveu um termômetro inteligente, que é um dos nossos serviços que a gente tem hoje, que é o serviço de monitoramento de temperatura, e a gente recebeu uma segunda proposta, uma segunda... Esse seria o primeiro produto da Fox hoje? Quer dizer, a medição de temperatura é o primeiro produto da Fox? Seria um serviço de monitoramento de temperatura, mais voltado para medicamentos de alto custo e biocomponentes. E aí pode ser utilizado em outras cadeias também como alimentícia. E lá atrás a gente recebeu também, início de 2017, a gente recebeu a oportunidade de começar a execução de um projeto de P&D, em parceria com a universidade, com uma empresa de transformadores e com uma concessionária de energia. Então essas duas oportunidades que a gente recebeu, a gente conseguiu modelar o nosso negócio para atender essas duas demandas, e aí a gente conseguiu dar essa virada da chave para uma ideia que não tinha apelo de mercado para conseguir atender duas demandas que a gente recebeu. Tu dirias, Filipe, que a grande questão hoje, principalmente para colegas, estudantes da UFSM, nesse universo de quase 33 mil estudantes da UFSM que querem empreender nos mais diversos campos, o principal é ter a visão do mercado? Quer dizer, isso seria o mais difícil para nós que estamos dentro da universidade? Sim, isso é uma coisa com que a gente pecou lá atrás, a gente iniciou a empresa correndo assim, e não se deu conta que a gente tinha que ter um mercado que queresse consumir esse nosso produto. Então esse foi o nosso primeiro erro de começo, e é o que eu sempre conto e explico para as pessoas, e peço para elas não cometerem esse mesmo erro, sabe? Então tem que pesquisar o mercado, tem que entender se realmente o produto que as pessoas estão desenvolvendo vai atender uma dor, teu cliente vai conseguir sanar aquele problema que ele tem. Então isso é uma das primeiras pesquisas que as pessoas têm que ter, tem que fazer, tem que colocar um teste no mercado, ver se consegue atender essa demanda ou não. E a Fox hoje, estando dentro da Pulsar, que é uma das incubadoras, hoje a Universidade Federal de Santa Maria tem duas incubadoras, uma delas é a ETSM, que é uma incubadora, era ligada anteriormente ao Centro de Tecnologia, hoje ela migra, ela está ligada também à Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFSM, e nós temos também a Pulsar ligada também, uma incubadora mais recente, mas também ligada à Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. Estar dentro desse ecossistema de inovação da Universidade, que começa cada vez mais a ganhar corpo, traz benefícios à Fox? De que forma tu enxerga esta relação? Eu poderia citar que inúmeros benefícios, assim, que são praticamente centenas que a gente pode citar, tá? Um dos primeiros é, a gente tem todo o aporte para conseguir sediar a empresa, então a gente consegue formalizar, ter um ambiente próprio, que a empresa tem, ter uma sala lá dentro, isso ajuda bastante no início. Outra coisa, a gente está praticamente numa vitrine, digamos assim, realmente a nossa sala, se você for olhar lá, ela tem vidro, então as pessoas podem passar e ver a gente trabalhando, mas a gente consegue ter essa noção das pessoas irem lá, ver que tem uma empresa lá dentro, que produto que essa empresa desenvolve, então a gente acaba criando um networking muito grande por estar dentro da incubadora, né? Então, essa é uma das vantagens que eu acho como uma das principais, assim, porque a gente consegue conhecer pessoas dentro da universidade que desenvolve pesquisa, conhecer pessoas de fora, tanto investidores como próprios clientes, né? E além disso, eu gosto de citar também que como a gente está dentro da incubadora, a gente tem acesso à infraestrutura que a universidade nos fornece. Laboratórios de pesquisa, salas, enfim, toda a infraestrutura que a universidade tem hoje, a gente pode também estar utilizando. E dessa forma, nessa linha, a universidade como um todo faz pesquisa de excelência, né? É foco de toda universidade, principalmente federal, fazer pesquisa de excelência. Se nós considerarmos hoje, 90% dos doutores no Brasil estão dentro das universidades. Com isso, é natural, já que o título de doutorado forma pessoas a serem pesquisadores, aí é esse o principal foco de um curso de doutorado, a maioria dessa pesquisa está dentro das universidades federais hoje no país. De certa forma, a universidade federal, ela tem uma grande limitação, seja pelo arcabouço legal, ou seja, muitas vezes, até pela dinâmica da burocracia interna da universidade federal, em dar vazão a essa tecnologia, ao mercado, ao desenvolvimento e tudo mais. Seriam as startups um desses caminhos? Eu digo isso porque a Fox me parece que tem surfado um pouco nessa onda de conseguir esses projetos externos, junto com a universidade, e ser o grande vetor de levar esse conhecimento da universidade para a sociedade. Com certeza, eu acho que as startups são um dos caminhos que essa pesquisa pode sair dentro da universidade. Eu cito o nosso caso, hoje a gente está finalizando o segundo ano de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Quantos projetos hoje vocês têm nessa linha? Hoje a gente está terminando o primeiro projeto, mas a gente já vem captando outros projetos que estão sendo executados, para serem executados, na realidade. Então, a gente está finalizando o primeiro, formalizando o nosso primeiro case, digamos assim, de projetos de pesquisa e desenvolvimento, mas já viemos trabalhando em outros projetos, e esses projetos demoram um pouco para a captação, para a formalização deles nessa parceria. Então, esses projetos, eles, formalizados na nossa parceria com as startups, é um meio de conseguir tirar essa pesquisa dentro da universidade, e aí sim fazer pesquisa e desenvolvimento, porque a universidade entra com a pesquisa, e a gente entra com a parte do desenvolvimento. Então, muitas vezes a gente consegue entregar para quem está financiando, geralmente no nosso caso, como a gente da engenharia elétrica, muitas concessionárias de energia. Então, a gente acaba fechando esse ciclo, e entregando um produto para a concessionária. Ou que vai atender as demandas dela, ou ainda pode ser um produto que ela pode rentabilizar posteriormente. E essa rentabilização acontece tanto para nós, como uma empresa, como uma startup, quanto para a universidade com um ganho de royalties, depois, quando essa tecnologia for comercializada para o mercado inteiro. Quantos sócios hoje estão envolvidos na empresa? Hoje nós somos em três sócios. Além disso, a gente tem mais três colaboradores que trabalham, três estagiários de estudantes aqui da universidade, que é um dos benefícios também para a gente estar na incubadora, porque essa proximidade aqui dentro acaba nos fornecendo isso. Então, eles têm intervalos de aula, eles vão para lá trabalhar, eles voltam para lá de novo. Enfim, fica uma relação mais facilitada. Então, hoje, total, a gente tem seis pessoas na empresa, três sócios e três estagiários. E essa captação, tanto dos estudantes de dentro da universidade, quanto destes projetos de pesquisa, de que forma ela se dá um pouco esta relação? Quer dizer, de que forma é a relação de vocês com a universidade nesses pontos? Ah, é muito próximo, né? Porque a gente recebe uma demanda, muitas vezes, alguém vem conversar com a gente, como é que a gente pode resolver tal problema? Então, a gente senta, conversa com o pessoal da universidade, tu é um dos representantes, um grande nosso parceiro. Então, a gente vê como que a gente pode modelar o projeto para atender aquela demanda que a gente está recebendo. Então, a gente tem demandas em números que a gente vem trabalhando agora, de concessionários de energia, de órgãos do governo, órgãos militares. Então, a gente trabalha muito próximo nesse primeiro momento para modelar como a gente vai desenvolver esse projeto. E aí, então, a gente submete essa proposta de desenvolvimento para receber o financiamento e todo o apoio que a gente tem para executar. Antigamente, quando a gente falava em empresas nascentes startups, se falava num longo plano de negócio, né? Hoje, se fala em outras ferramentas mais modernas, se utiliza muito mais design thinking, algumas coisas mais rápidas, né? Mais quick que nós fizemos, né? Quer dizer, nesse ponto, a Fox se reinventou já várias vezes nesses dois primeiros anos e de que forma o plano de negócio que vocês fizeram lá no início para poder entrar com perspectiva de venda de produto se modificou ao longo desse tempo? Eu diria que o nosso primeiro plano de negócio que a gente fez lá atrás, talvez só o endereço seja o mesmo, porque o resto já mudou totalmente. Então, é um ecossistema que movimenta-se muito rápido, assim. E é uma das coisas que a gente sempre toma como conceito, assim. Então, a gente tem que errar. Isso vai ser normal, mas a gente tem que errar rápido e barato. A gente não pode investir tempo e dinheiro no início de uma ideia e levá-la muito para frente, sendo que ela pode não dar certo. Então, a gente tem que tentar prever algumas coisas. Então, por isso que a gente trabalha muito com MVP, que é o mínimo produto viável, né? O produto viável, digamos assim. tentar colocar uma prova de conceito do produto no mercado, ver se alguém compra aquilo de lá, se a gente recebe alguma receita vindo desse produto. E aí, depois, sim, a gente trabalha melhor nesse modelo e consegue criar outras coisas. De certa forma, esse é o teste de mercado que, na verdade, quando surge a empresa, ela surge sempre de uma ideia. Esse é o teste de mercado necessário. Esse é o teste de mercado necessário, com certeza. Esse é o teste de mercado que, na verdade, toda empresa nascente teria que fazer. Exatamente. E é uma das... Eu venho conversando com bastante pessoas desse ecossistema de inovação e empreendedorismo e eu vejo muitas ideias querendo ser feitas, assim. Então, é uma das coisas que eu sempre priorizo, assim. Pessoal, tentem focar no mercado. Analisem, testem se o produto de vocês atende a dor do cliente. Atende, resolve aquele problema e se o cliente está disposto a pagar por ele. Porque daí, sim, você se torna uma empresa e aí, sim, teu produto realmente tem capacidade para crescer, tua empresa tem capacidade para crescer e expandir. Obrigado, Felipe, pelo primeiro bloco. Então, encerramos esse primeiro bloco. E logo, logo, voltaremos com o segundo bloco desta conversa. Voltamos com o programa Conexões de hoje falando sobre inovação e tecnologia. E com o nosso entrevistado de hoje, o Felipe Carlotto, da empresa Fox IoT. Felipe, nós íamos falando no último bloco muito sobre esta questão toda de criação de startups, empresas nascentes e tudo aquilo que foi criado. Tu mesmo falaste que o plano de negócio, na verdade, só tem um endereço lá. Se modificou durante esse tempo. E hoje vocês têm um arcabouço de novos produtos também. A universidade, recentemente, tem um grande projeto de eficiência energética, financiado junto à CPFL, e que hoje vai investir cerca de quase 5 milhões na Universidade Federal de Santa Maria em inovações na área de monitoramento e também em estudos de pesquisa e desenvolvimento. Recentemente, a Fox é uma das privilegiadas e ganhou um edital da CPFL para fazer parte desse projeto e implementar dentro da UFSM. Eu gostaria que tu me comentasse um pouco qual é a parcela que a Fox irá fazer desse projeto, que para nós é muito orgulho ver uma empresa incubada nossa, aqui da UFSM, ganhando um edital na CPFL e implementando a sua tecnologia dentro do próprio campus da UFSM. Nesse edital, então, a gente teve uma concorrência com grandes empresas. Eu gosto de citar isso porque às vezes a gente fala alguma coisa e a empresa está incubada, teve subsídio, mas não. Foi um edital diretamente com a CPFL, a gente concorreu com grandes empresas e a gente teve duas parcelas que a gente ganhou. Então, a primeira delas foi a parcela de proposta técnica, onde a gente teve que atender todas as especificações que eles nos passaram e a segunda proposta de preço. Esse projeto, então, a gente vai entregar medidores inteligentes, customizados, digamos assim, alguns números para atender determinadas faixas de potência. Então, a gente vai entregar para a CPFL e eles vão instalar dentro da universidade. Qual é o objetivo desses medidores? Os medidores vão ser instalados dentro de cada prédio, cada centro que existe aqui dentro da universidade, para que seja feito monitoramento do consumo de energia, dos parâmetros elétricos, das variáveis elétricas, em tempo real. Então, esses medidores, eles têm a capacidade de conseguir medir o consumo, medir essas variáveis e transmitir por uma rede de comunicação que vai ser instalada dentro do campus desse projeto. Então, a gente vai ter uma central de operações, um centro de operações, onde é possível verificar como é que está o consumo em tempo real de todos os centros do campus a partir desses medidores. O consumo de energia. O consumo de energia, exato. Quer dizer, eu vou saber de forma praticamente real, se eu tenho maior consumo, menor consumo, em qual prédio da universidade eu estou consumindo mais energia e em qual prédio eu estou consumindo menos energia. Exatamente. E o que que traz de benefício depois desses dados? Eu posso fazer algumas análises, com certeza, a respeito desses dados. Como a Fox está montando o outro lado do sistema? Quer dizer, vocês estão pensando também nos benefícios de análise desses dados, de coleta desses dados? Sim. Aí, digamos assim, é uma das grandes sacadas que se tem no negócio desse tipo. E a gente já está atento para isso. Porque, até então, a gente não tinha disponíveis esses dados ainda. Então, eram dados mensais que a gente tinha lá do leiturista, que tinha que ir em cada lugar, que existe um medidor, esses convencionais que a gente tem em casa. Como se fosse na minha casa. Como se fosse na tua casa, exatamente. O leiturista passa mês a mês, me diz quanto eu consumi e eu pago uma fatura de energia por aquilo que eu consumi. Isso. Agora, não vai ser mais assim. Porque os medidores, eles vão transmitir a cada 15 segundos como é que está o consumo. Então, a gente vai gerar inúmeros dados a mais. A gente tem que saber trabalhar em cima desses dados para conseguir tirar algumas informações. Então, a gente pode, por exemplo, prever demanda. Então, hoje, a demanda contratada, ou seja, a quantidade de energia que é consumida em determinados horários, ela já é pré-fixada e tem um valor X. Nos horários de pico da concessionária, esse valor é muito mais alto. Se essa demanda é ultrapassada, que foi contratada, se paga a multa. Então, a gente pode conseguir prever esse tipo de coisa antes que aconteça e até pode realizar desligamento de cargas não prioritárias para que essas multas não venham a ocorrer. Então, existem inúmeras funções que a gente tem que começar a trabalhar agora com esses dados, transformar em informações úteis para evitar... O que você está dizendo é que é melhor eu escolher a hora que eu tomo banho agora. Não tomar no horário de pico. Ok. Perfeito. Felipe, e dentro desse ponto de vista, essas tecnologias começam a ser desenvolvidas dentro da universidade com conhecimento e apoio de grupos de pesquisa da própria universidade. E, de certa forma, a Universidade Federal em Santa Maria, ela deve transbordar também para a cidade de Santa Maria. Essas tecnologias que hoje são desenvolvidas pela Fox e que serão aplicadas dentro do campus da Universidade Federal de Santa Maria hoje, financiadas pela CPFL, Energia, elas poderiam também ganhar corpo na cidade de Santa Maria? Porque o que me parece, às vezes, é que nós ficamos um pouco distantes da cidade. E talvez essa aproximação se dê pelas startups e empresas nascentes. Não só na geração de tecnologia aplicada à cidade, e aí, eu cito, uma melhor vida, um melhor ecossistema de vida para todos nós santamarienses, mas por outro lado também, a geração de emprego e renda, né? Claro. Então, o desenvolvimento regional acontece de inúmeras formas, né? Como é que a gente aplica tecnologia para a cidade? Então, a gente já desenvolve produtos pensando no mercado. Esses produtos, com certeza, podem ser aplicados em Santa Maria. Cito algumas coisas que a gente está trabalhando. Então, a gente vem trabalhando com o conceito de smart cities, ou seja, cidades inteligentes. Então, o que a gente pretende fazer com isso? A gente está criando uma rede de comunicação que vai ser a mesma colocada dentro do campus da Universidade aqui, que os nossos medidores vão estar conectados. Essa rede, ela tem uma cobertura bem ampla. Então, a gente consegue captar inúmeros dados, seja de tráfego de veículos, seja do setor de iluminação pública, distribuição de água, distribuição de energia. Então, a gente pode colocar sensores por toda a cidade, monitorar como é que está toda essa distribuição e todos esses ativos que a gente chama e a partir disso, transformar esses dados que são adquiridos pelos sensores em informações inteligentes. E a gente pode, por exemplo, prever onde os recursos vão ser destinados, melhorar questões de manutenção, previsão de gastos, inúmeras coisas que antes a gente não tinha disponível, agora a gente vai passar a ter essa disponibilidade porque a gente vai ter toda essa cobertura e esse mapeamento melhorado, digamos assim, da cidade inteira. Quer dizer que hoje eu poderia controlar a iluminação de uma avenida de Santa Maria, por exemplo, em tempo real? Com certeza. Monitorar, observar como é que está sendo, se as lâmpadas estão funcionando, se não estão funcionando. Poderia dedicar uma equipe de manutenção para verificar só as lâmpadas que não estão funcionando, sabendo exatamente onde elas estão localizadas. Então, você imagina o que eu consigo reduzir nesse processo todo, né? Não precisa ter mais ninguém ligando para o central da prefeitura dizendo que uma lâmpada ou que uma ruta é escura ou que uma lâmpada está estragada. Então, essas informações vão estar em tempo real disponíveis para o gestor desse ambiente todo. E a prefeitura de Santa Maria já está em contato com vocês? Claro, a gente vem conversando com a prefeitura e essa é uma das vantagens de estar aqui dentro. Então, a gente tem essa proximidade com a prefeitura, com órgãos públicos, não só a prefeitura, com setores privados, com investidores. Então, isso é uma coisa muito importante que vale a pena a gente estar nesse processo de incubação. Bom, para nós santamarienses o que nós torcemos é que isso vá de uma vez a cidade e traga benefícios a todos nós. E te perguntar um pouco, Felipe, da tecnologia? Porque, na verdade, hoje a gente tem muito já a rede de comunicação, sistema de comunicação. Para o nosso telespectador que está lá explicar um pouquinho o que isso é realmente e de que forma o produto de você está diferenciado do que existe no mercado. Sim. Algumas das redes de comunicação mais usuais hoje para esse tipo de monitoramento que a gente faz em grandes ambientes é o próprio 3G ou o GPRS, que é o sinal do celular. A gente tem conversado muito próximo com as concessionárias de energia. Quer dizer, como se cada caixinha lá fosse um chip de celular, uma linha de celular que transmite dados a uma nuvem e esta nuvem lá no meu computador eu consigo ver as informações daquele determinado dispositivo eletrônico. Isso é uma tecnologia que já é empregada há bastante tempo, mas ela acaba inviabilizando alguns projetos e principalmente quando a gente está falando nos âmbitos das cidades nesse tipo de monitoramento em que a gente vem trabalhado. São sensores, diversos sensores espalhados pela cidade inteira, então essa rede que a gente está criando ela é uma rede de longo alcance, baixo custo comparado à rede de celular. Usando o exemplo das concessionárias, eles brincam com a gente às vezes que eles estão virando não uma concessionária de energia, mas uma operadora de celular de tanto equipamento que elas têm com o chip lá dentro. Então você imagina o custo que eles têm só pagando o chip de telefonia celular, chip de telefonia móvel. Então o objetivo que a gente tem é criar uma rede de comunicação que seja de baixo custo, ou seja, uma infraestrutura que não custe muito baixo comparado às outras infraestruturas, que não dependa de operadores de celular, que a gente consiga atender tanto o âmbito da cidade quanto o âmbito rural e com baixo consumo de energia, então porque a gente preza por esse monitoramento de energia, preza por esse consumo, então a gente também está preservando baixo consumo dos nossos equipamentos. sempre que uma startup ou uma empresa nascente começa a despontar no mercado, é natural que aconteça de outras empresas surgirem e principalmente empresas maiores quererem ou adquirir parte dessa empresa ou adquirir a totalidade dessa startup. E aí falando um pouquinho de futuro, a Fox passa por isso ou neste momento ainda não, ainda o negócio é muito incipiente para chegar a esse ponto e como tu enxergas o futuro da Fox? Até porque nós podemos gravar esse programa e depois nós podemos passar ele daqui a 10 anos e eu te cobro lá o futuro que tu enxergava da tua empresa. Sim. Como a gente tem um contato muito próximo com essas empresas, com grandes empresas também, a gente até acaba passando por um tipo de assédio, vamos falar assim, para investimentos, para desenvolver novas tecnologias. Mas hoje a gente procura investimento porque a gente demanda desenvolver novas tecnologias e concluir os desenvolvimentos que a gente tem. Então a gente está sempre procurando parcerias. Essas parcerias podem ser de investimento, pode ser querer comprar os produtos, pode ser querer aplicar os nossos produtos para provas de conceito, para cases. Então essa proximidade acaba nos beneficiando muito. Posso estar sendo, está um pouco errado aqui falando hoje, mas o nosso futuro pode mudar muito. Então esse programa que tu vai gravar, mostrar daqui a 10 anos pode estar muito diferente. E essa é uma das características das startups. a gente vê como, a gente se enxerga como uma empresa que vai estar trabalhando com essa aquisição de dados, comunicando de alguma forma e trabalhando com esses dados em nuvem, que a gente consiga transformar dados em informação relevante. E é justamente para conseguir aplicar, analisar as questões de forma mais inteligente, onde se aplica investimento, o que tem tendo mais problema, analisar essa questão como um todo. E existem inúmeras técnicas para trabalhar com os dados depois. E com isso, a gente pode estar trabalhando em inúmeros setores. Como eu falei, iluminação pública, distribuição de água, distribuição de energia, mobilidade urbana. Enfim, quando a gente trabalha com smart cities, a gente está trabalhando com o ecossistema de uma cidade inteira podendo ser modificada por uma tecnologia. Então isso é muito importante para o desenvolvimento. E aí tu colocas que a Fox vai ter um produto em cada uma destas áreas ou vai ter um grande produto que congregue? Porque tu citas aqui mobilidade, monitoramento de energia, e diversos outros tipos de monitoramento, quer seja de temperatura e tudo isso, é um produto que congrega tudo isso ou são diferentes produtos aplicados a cada área? Podem ser ambos. Podem ser diferentes produtos aplicados a cada área ou pode ser uma plataforma que congregue todos eles. Então isso é uma questão de mercado, a gente tem que analisar um pouco melhor como é que isso pode ser feito. Mas sim, a gente tem focado bastante em especificidade. Então, por exemplo, a Prefeitura pode abrir um edital para iluminação pública, a gente pode atacar somente iluminação pública. um edital para mobilidade urbana, a gente pode trabalhar com mobilidade urbana. E não só o setor público, o setor privado também. Mas mantendo o foco. Mantendo o foco. Mantendo o foco no produto e no market share de vocês. Sim. Para que isso não se dissipe ao longo do caminho. E disso que tu colocas, vários autores colocam que sempre uma startup ou uma empresa nascente é formada por três, principais três pilares. Sim. que é o empreendedor, que é o administrador, e aí não necessariamente um profissional da administração, mas alguém que administra a startup, e alguém que seja da parte técnica, o técnico. E muitas vezes as startups são formadas amplamente por técnicos, que esquecem que tem que vender lá no final para que a startup mesmo se mantenha. A Fox passou um pouco disso, hoje vocês têm uma divisão entre vocês, sócios, para que vocês atinjam tudo isso que tu falas de futuro aqui, de onde a Fox quer chegar no futuro. Então, vocês têm mais ou menos essa organização interna hoje? Isso começou organizado ou hoje vocês já têm uma organização? A gente teve bastante dificuldade com isso no começo, então nós somos formados em engenharia elétrica, então imagina, só engenheiro trabalhando em cima de um problema. É um problema. Só engenheiro trabalhando em cima de um problema é um problema. Aí, nesse caso, a gente percebeu que a gente tinha problema e no início a gente já definiu tarefas, cada um ia ocupar um cargo diferente. Depois a gente acabou mudando, cada um acabou despontando, acabou se destacando numa área melhor do que a outra, né? As entrevistas cabem a ti, por exemplo? Sim, as entrevistas cabem a mim, eu sou o diretor comercial e aí os outros dois sócios é a parte do diretor técnico e o diretor executivo, cuida mais da parte administrativa e tal. Então, eu lido mais com a parte comercial, eu que vendo, eu que barco na porta do cliente, eu que recebo pedrada quando alguma coisa acontece. Então, eu sou a linha de frente, da empresa hoje. Perfeito. Felipe, gostaríamos de te agradecer por fazer parte e vir aqui contribuir um pouquinho com a tua experiência do programa Conexões. Gostaria também dizer que desejamos muito sucesso à Fox, que o sucesso da Fox hoje incubada aqui seja o sucesso também dos projetos da Universidade Federal de Santa Maria, porque sei que é através da Fox que muitos dos projetos realizados dentro de laboratórios nossos de pesquisa estão indo em benefício da sociedade, que a Fox traga cada vez mais emprego e renda para a nossa cidade de Santa Maria, que vocês permaneçam na cidade de Santa Maria mesmo depois que saírem de nossa incubadora e que consigam trazer melhorias a toda a cidade, toda a região, que eu acho que é um grande papel também que a UFSM representa. O programa Conexões de hoje fica por aqui, obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti